Esse acidente aí, nessa fatalidade, podemos chamar assim, a gente vê aí no vídeo, aconteceu por volta de meio-dia e 54. E foi justamente quando esse caminhão passou ali perto, né, e acabou atingindo justamente essa barra que caiu em cima de duas pessoas. Esse caminhão aí ia fazer o abastecimento de álcool lá no terminal. E imediatamente após o acidente, o corpo de bombeiros foi chamado e aí as pessoas foram atendidas. Uma delas precisou ser levada para o hospital e continua aí sendo acompanhada pelos funcionários responsáveis por essa empresa aí que fazia a entrega de álcool. Agora, a gente foi um azar muito grande, né, Fred? Porque assim, as pessoas estavam ali esperando o ônibus provavelmente e aí do nada a barra cai em cima, né? Foi uma pancada muito grande, a gente vê que a última pessoa lá ficou com a barra bem no meio do corpo. Então, a gente torce para que não tenha aí um ferimento grave, né? A gente ainda não teve informações atualizadas sobre a gravidade, né, dessa pessoa. Espera-se que sejam aí cortes leves, que não seja nada muito grave e fica um alerta, né? Para quem está no terminal, quando vê um caminhão passar ali por perto, né, se afaste. Mesma coisa quando está passando o ônibus, né, as pessoas têm o costume ali de ficar bem pertinho ali do local, né? Vale a regra também, porque pode acontecer isso daí. Vale a regra também.